João Souza, consultor em fruticultura e hoje vamos abordar o tema variedade de abacate. Vamos estar falando um pouco dessa variedade de abacate espetacular que é a variedade do abacate margarida. Uma das principais variedades do segmento comercial produzida e comercializada no nosso território brasileiro. E vamos estar abordando alguns pontos muito bacanas sobre essa variedade de abacate. Estamos no palmar comercial de abacate situado no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, região referência em produção de abacate. Primeiro ponto muito bacana de observar nessa variedade de abacate que era do grupo Foral B. Sua maturação é tardia, hoje o abacate margarida juntamente com o Breda. São as únicas duas variedades comercial que a gente tem para produção no segmento de abacate na época tardia. A variedade margarida acaba chegando um pouco mais tarde de safra do que o Breda, mas são essas duas variedades que fazem essa intersafra que a gente chama. A safra do abacate e margarida normalmente começa em maio e vai até novembro. Mas sempre lembrando que a região que você estiver, ou o clima também que esse palmar estiver situado, a sua safra pode variar no período de maio até novembro. E sempre levando em conta que o calor antecipa e o frio atrasa. Então a safra dele pode estar alterando dependendo da região que você se encontra no território brasileiro. Um ponto bem bacana de se observar também nessa variedade de abacate, que o seu período de safra em si é maior do que as outras variedades. Então esse também é um dos motivos que fazem a maioria dos consumidores que gostam de consumir o abacate, conhecer mais o abacate e margarida. Porque por mais tempo dos meses, a variedade do abacate e margarida está na banca dos hipermercados, hortifruti, na feira, por ele ter o seu período de safra maior. Então naturalmente que o consumidor tenha acesso a mais meses do ano dessa variedade. E sempre ressaltando também que o projeto de comercialização do produtor também interfere na época onde você se encontra essa variedade no hipermercado. Mas geralmente essa variedade você se encontra facilmente a partir de agosto. Você já consegue encontrar dessa variedade nas bancas dos hipermercados, hortifruti, das feiras, do Brasil todo afora. A variedade do abacate e margarida se adapta nas maioria das regiões brasileiras. Tirando aquelas regiões que tem aquele alto incidência de geada, isso dificulta qualquer variedade de abacate, não só o margarida. Mas tirando esse detalhe, na maioria das regiões brasileiras onde ocorrem geadas frequentemente, é uma cultura que desenvolve muito bem. É uma variedade que necessita de um solo, quando você vai iniciar o protil, num solo rico, fértil em nutrientes. É uma variedade que não se adapta àquela região onde tem muito excesso de argila. A argila retém muita água e quando as raízes do abacate bate nessa argila, pelo volume elevado de água que vai ocorrer naquela região, acaba trazendo doenças para essa raiz. Então isso dificulta o desenvolvimento da variedade do abacate e margarida. Por mais que o abacate e margarida necessitem um solo rico em nutrientes, através de técnicas de adubação, você consegue fazer a correção dessas faltas de nutrientes. E mesmo assim, você consegue estar trabalhando com o abacate e margarida, naquela região onde não tem um solo muito fértil naturalmente. Através da adubação, você consegue suprir as necessidades de nutrientes desse solo. Já em questão de irrigação para o cultivo do abacate e margarida, como as outras variedades também, ele não necessita de um volume muito grande de água para esse pomar se desenvolver bem. A variedade do abacate, ele dá essa possibilidade de você trabalhar com pouco fornecimento de água, principalmente quando você tem um solo onde esse solo tem uma boa retenção de água. Isso faz com que as raízes busquem os pontos onde está a parte com umidade no solo, suprindo essa necessidade de água. Mas se você estiver naquela região onde não tem uma frequência muito boa de chuva, você vai necessitar de uma irrigação, sim, para estar fornecendo água para esse pomar. A variedade do abacate e margarida, ela é muito cultivada pelo produtor que não gosta de trabalhar com aquelas outras variedades, onde que tem um volume muito alto no mercado. Que são abacate fortuna, abacate geada, são variedades onde que tem o maior fornecimento de abacate no mercado. Isso faz o que? Que o preço desce pela alta demanda de fornecimento de abacate no mercado. A variedade do abacate e margarida, ela te dá a possibilidade de você trabalhar com o preço mais elevado, porque ela é uma variedade tardia. E as variedades tardia, juntamente o margarida e o breda, que vão suprir o mercado a partir de agosto. Então, a variedade te dá essa possibilidade de buscar os melhores preços a partir de agosto e diante de que tem a tendência do abacate ter uma elevação de preço muito boa diante no mercado. Essa variedade também dá a possibilidade para o produtor estar trabalhando com outros mercados em outros estados. Pois a variedade do abacate e margarida, ele tem a sua formação, a sua maturação mais lenta do que as outras variedades. Então, quando você tem uma fruta que tem a sua maturação mais lenta, você consegue trabalhar com regiões mais distantes de onde está sendo produzido esse abacate. Por quê? Uma fruta que aguenta longos percursos, ela chega com qualidade lá. Isso traz vantagem para o produtor, porque ele não tem tanta perca de fruto fazendo esse trajeto. E o consumidor final vai estar adquirindo uma fruta de qualidade. Um exemplo para você. Esse pomar está localizado na cidade de Limeira. E a gente quer fazer uma comercialização com Juazeiro na Bahia, ou até mesmo em Manaus, na cidade de Manaus. É um longo percurso até lá. Então, se essa fruta aqui, ela não aguentar um longo percurso, vai ter perca de fruta, porque ela vai chegar madura e abacate maduro não se vende. E o fruto acaba perdendo a qualidade também. Mas a variedade do abacate e margarida te dá essa ampla possibilidade de você trabalhar com esses mercados. Principalmente essas regiões, igual você pega o Nordeste, você sobe um pouco mais para o lado de Manaus. São regiões onde não tem um volume muito grande ainda em produção de abacate. Então, essas regiões espalhadas pelo Brasil, que não tem grandes produtores de abacate, eles têm a tendência de adquirir a sua fruta, o seu abacate, em estados onde tem um volume muito grande de produção. Então, fazendo com o abacate e margarida, é o abacate ideal para fazer esse tipo de trajeto. E sempre levando em conta também. Para o produtor, ele é muito vantajoso, porque o preço do abacate nessas regiões, onde não tem um volume muito grande de produção de abacate, tem a tendência do preço ser mais elevado do que naqueles estados onde tem um volume muito grande de produção de abacate. Para o produtor, isso é fantástico para buscar uma rentabilidade financeira. E esse ponto faz também que o abacate e margarida seja a variedade de abacate mais conhecida, hoje, no mercado comercial, na boca do consumidor final. Fazendo que essas regiões, onde não tem um grande volume de produção de abacate, receba a variedade do abacate e margarida em maiores meses do ano. Então, naturalmente, ele vai estar conhecendo mais, ele vai se adaptando mais a essa variedade do que as outras que não tem tanto acesso. Vamos estar observando esse abacate mais de perto agora. Essa variedade de abacate sensacional, que é o abacate e margarida. Para quem não conhece, essa é a variedade. Abacate e margarida, variedade de abacate tardio. Como vocês podem atentar pela aparência dele, perante as outras, ele tem a casca mais rugosa. As outras variedades, tirando o avocado, que é o caso do abacate e raiz, no segmento comercial, a maioria é tudo de casca lisa. Já o abacate e margarida, como vocês podem ver, já é de casca rugosa. Esse abacate aqui, chega facilmente a 1,3 kg. É um fruto sensacional, pessoal. Como vocês podem ver, diferente das outras variedades, ele já é totalmente redondo. E a cor intensa do verde. As outras variedades, tem um verde um pouco mais claro. Já a variedade do abacate e margarida, ele já tem um verde bem intenso. Eu vou estar abrindo ele, para vocês verem como que ele é por dentro. Aqui a gente tem ele aberto, para vocês terem noção de como que ele é por dentro. Esse abacate aqui ainda não está granado, ele está indo no seu processo de maturação. A cor por dentro, um pouco mais clara do que as outras variedades. E ele tem um detalhe, que o caroço dele é bem redondinho, bem menor também. Olha para vocês verem. Falando em teor de óleo, o teor de óleo dele é um teor de óleo médio. Cada variedade, ela tem uma porcentagem de óleo. E olha para vocês verem. Que sensacional essa variedade de abacate. Para quem não conhece, uma das principais variedades hoje do segmento comercial. Vou dar um tour pelo pomar agora, pessoal. Para vocês verem como que é um pomar comercial da variedade do abacate margarida. Pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais. Isso aqui é um pomar comercial da variedade do abacate margarida. Já é um pomar com seus 15 anos de idade. Ano que vem, ele completa 15 anos de idade. Produzindo ainda em alta escala. Quando você leva os tratos culturais, técnicos de cultivo. O abacate, esse performance por vários anos. Produzindo em alta escala. Olha para vocês verem. Um pouco mais de perto, essa variedade espetacular. A variedade do abacate margarida. Espetacular. Safra 2022. Essa variedade está em formação ainda. Vai há alguns meses ainda para ela estar sendo colhida. E olha aqui para vocês verem, pessoal. Isso aqui é muito importante. Quando a pessoa adensa muito o pomar na divisão da propriedade. Como vocês podem ver aqui. Quando o trator vai fazer a utilização de algum implemento no meio do pomar. Acaba machucando a fruta. Isso aqui é perjuízo, viu? Então preste atenção muito na hora dos passamentos que vocês descem na beirada. Soca muito o pomar beirando a sua divisão. O que acontece isso aí. Toda vez você vai acabar perdendo fruta. E olha para vocês verem. Olha que coisa mais linda. Não tem nem muito o que falar dessa variedade. A variedade espetacular de abacate. Para vocês verem. E olha aqui para vocês verem, pessoal. Um pomar de 15 anos de idade produzindo. 15 anos atrás ainda não tinha toda a técnica de manejo que a gente tem hoje. O conhecimento mais aprofundado na cultura do abacate. Se errava muito naquela época. Algumas podas feitas irregularmente. Algumas podas que não necessitavam fazer. Aí tirado esses galhos para não chegar beirando a cerca. Por isso que eu falo para vocês deixarem um bom espaço aqui. Porque esse tipo de ferimento aqui, ó. Muitas vezes trae prejuízo para a planta. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, pessoal. Um pomar antigo. Onde que não tinha nada ainda de estudo sobre adensamento de pomar. De uma rua na outra, 10. 10 metros de uma rua para a outra, certo? De uma planta para a outra, 5. Olha para vocês verem. Aqui a gente pode tirar um detalhe de questão de espaçamento quando você é adensa demais. Olha o tamanho dessas árvores futuramente. 15 anos. Apesar que ela não teve nenhum tipo de técnica de poda iniciada no começo. Porque 15 anos atrás não se fazia poda ainda em abacateiro. E olha para vocês verem como que esse pomar ficou fechado. Então isso aqui, ó, acaba prejudicando a formação de frutos. Então não tem circulação de vento, não tem circulação de luz no meio do pomar. Então tome cuidado quando vocês adensarem mais o seu pomar. Niminuírem o espaçamento. Então vocês vão ter algum prejuízo na frente. Essa variedade de abacate chega facilmente a 500, a 550 quilos por árvore. Um ano ela dá bem. Um ano ela já tem sua safra um pouco a menos. Mas aquele a menos que tem no próximo ano não interfere muito em questão de produção, não. Ela ainda tem uma rentabilidade muito boa de produção por quilo por árvore. Olha para vocês verem. Sensacional essa variedade, pessoal. Vou deixar no card para você conhecer um pouco mais sobre variedade de abacate. Ali a gente apresenta uma playlist para vocês com muito mais conteúdo. Com cada variedade que a gente tem aí no segmento comercial. Com conteúdo individualmente de cada variedade. Dá uma conferida lá. Um conteúdo muito rico e bacana sobre variedade de abacate. Peça aquele gostei no vídeo. Isso ajuda demais a gente identificar se você vem gostando do conteúdo. Isso também mostra para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo bacana. E que faz com que o YouTube continue levando essa variedade de abacate e margarida para muito mais gente no território brasileiro. Deixa o convite para você se inscrever também. Estamos com vídeos semanalmente no segmento da fruticultura. Sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de